Oi, gente! Vamos fazer a xícara hoje? Eu vou tentar gravar assim, eu coloquei o tripé na minha frente, pra poder visualizar melhor. Se eu não conseguir, porque vai me limitar os movimentos, aí eu volto na posição de lado, tá bom? Como eu sempre gravo. E vocês não liguem para o barulho que tá, barulho externo, porque é quarentena, mas o povo acho que dá pra trabalhar, dá pra pôr em dia tudo que precisa fazer. Então, tá barulho mesmo por aqui. Vamos lá? Vou usar as mesmas cores que eu pintei o bule, o branco, cinza lunar, verde bebê e lilás. Então, eu já marquei no outro vídeo, então, nós vamos pintar a xícara, posiciona o estêncil na parte da xícara, tá? Eu vou pegar a fita crepe, deixa eu colocar. Com o branco, vem preenchendo, olha, aqui eu nem tirei o excesso, já vim direto na xícara. Lembrando, clareador, gente, desculpe. O clareador pode ser usado também. Então, se precisar um pouquinho do clareador, se a tinta não tá muito, não tá indo muito deslizando, então, excesso só no meio. E aí, o que sobra, você traz para as laterais. Olha, percebo que vai vazar, ó, que tem muito, posso passar o dedo, posso tirar. Então, preenche bem toda a xícara. Com outro pincel agora, olha, meu pincel tá lixado, mas não tá muito fininho. Então, eu venho, pego um pouquinho do cinza lunar e ensombreio nas laterais. Essa sombra, ela é mais pra, porque o tecido é branco. Então, tem que fazer obrigatoriamente, é necessário mesmo. Então, faz só aqui nas duas laterais. Sempre esfuma pra não deixar marcado, né, não pode. Aqui você pode pôr também, olha, na parte de cima. Mas, com um contorno mesmo, olha. E nas laterais. Volta com o pituar, tem que se apituar. Pega o lilás e vamos proceder da mesma maneira. Um pouquinho de lilás aqui. Como é um conjuntinho, então, tem que ficar semelhante, né? Limpa o pincel e pega o verde bebê. Um pouquinho, não pega muito não, mas aqui nessa, nesse espaço. Aqui embaixo também, olha, um pouquinho do verde bebê. E do lilás. Limpa o pincel e dá uma mescladinha aqui no meio, pra suavizar. Eu tiro o estente e vamos trabalhar a mão. Então, mesma coisa. Pega o cinza lunar e vamos tirar as marcas, tá? Peguei o pincel mais chatinho, mais lixado e vou tirando as marcas. Aqui a sombra é pra dentro da xícara. Então, tinta na pontinha. E vou esfumando para dentro. Agora, gente, aqui, olha, embaixo eu aproximo, né? Da xícara, porque ela tem a separação, não sei se dá pra ver aí. E eu completo, olha, faço a sombra aí embaixo. Se passou um pouquinho pra cima, usa a parte limpa do pincel e tira. Só aqui mesmo, tá? Só aqui embaixo. Nas laterais, não. Aqui, hein? Aqui eu vou pôr um pouquinho de sombra também, olha. Aqui no final da xícara. Então, mesma coisa. Contorno e já vou esfumando. Ok? Se tiver marcado igual ficou o meu, já dá uma esfumadinha melhor. Então, ficou a sombra em cima e embaixo. E aqui também na parte interna. Com o branco, termine de preencher, olha, agora o pires e a alcinha da xícara. Então, lembrando do excesso, cuidado. Não precisa por força na sua mão, porque se por força pode espalhar também a tinta. E só preencher, preencher, preencher bem, tá? Agora com lilás, um pouquinho de lilás, tiro excesso, tá? Aqui no pires e aqui dentro. Só um pouquinho. Pode manchar um pouquinho aqui essa parte da alça da xícara aqui. Deixa a parte de cima pro verde. Limpo o pincel. Com verde bebê. Aqui dentro, nesse lado. E aqui. Aqui em cima também. Com cinza, eu vou... Eu tô falando cinza, mas cinza lunar, tá? Que eu tô usando agora. Então, com cinza, eu vou sombrear aqui pra dividir a parte de dentro. E aqui. Posso sombrear também, olha, nas laterais. Pouquinha tinta. E vamos terminar de sombrear sem estêncil. Certo? Certo? Então, agora é a hora, olha. Onde ficou espaço, vou ter que retirar com cinza lunar. Então, aqui em... Aproximo, né? Da xícara a minha alça. Aqui também. Procura fazer certinho na sua casa, que eu tô um pouco sem posição, então, ficou um pouco torto, tá? Aqui, olha, é só contorno. Mesmo, eu já tenho formato, né? Então, só contorno e tento tirar a marca. Mesma coisa aqui. Aqui, também tem que tirar, porque tá dentro do pires, essa parte da xícara, então, faço a sombra também. E até aqui. Aí, posso fazer uma sombrinha maior. Mesma coisa aqui, olha. E aí, vamos lá. Aqui embaixo, eu poderia ainda estar com o estêncil e fazer uma sombra, tá? Não precisa fazer sem tirar. Posso fazer com o estêncil, aqui embaixo um pouquinho de sombra. Posiciona agora a última parte do estêncil, que é a parte dos brilhos, e com o branco, você preenche. Pode ser com o pinçol pituar, pode ser com esse que eu tô fazendo, não chato. Pode ser com o excesso. E todos os espaços, tá? Só tira o excesso. Pode repetir esse processo mais de uma vez, só deixa secar um pouquinho, sem tirar o estêncil. e você consegue passar mais uma demora desse branco Então, passe em todos os espaços Sempre coloca fita, olha, porque é muito próximo, aqui já é do açucareiro Então, sempre procura proteger, assim, onde você puder Aí, aproveita o pincel com o branco e já dá uma esfumadinha pra deixar mais arredondado, né? Aqui no meio Tenta não, ou espera secar, ou não tira a marquinha que você já fez Aqui em cima um pouco de luz também Pode até pegar um pouquinho no pincel Aqui embaixo, olha É pra dar volume esse branquinho, pra dar a impressão que essa parte é a parte mais, que tá mais próxima da gente Aqui, opa, aqui embaixo também Então, nas partes centrais, parte que você vai colocar a luz Aqui um pouquinho Com cuidado, pode ser com pincel pequeno Aqui na bolinha também, olha Tenta arredondar Só na parte de dentro, tá? Aqui Um pouquinho aqui dentro Só um pouquinho E aqui também Vou usar mais branco aqui Para a colher, eu vou preencher com branco É pra imitar o inox Mas, então, nós vamos usar o branco e o preto Então, tira o excesso e preenche com branco Então, preenche Vem com um pouquinho do preto, mas olha Bem pouquinho mesmo, ó Tira o excesso Troquei o pincel, não tô mais com peito Se quiser usar o cinza aqui, pode, tá? Então, vem contornando o pincel com o mínimo de tinta Faz o contorninho Faz o contorninho Em toda a colher Então Aqui, você pode, olha Separa ela um pouquinho Separa ela um pouquinho E sobe aqui Faz essa Ela curvadinha, né? Nessa parte, então Pegou uma tinta limpa o pincel E esfuma Dá um pouquinho pra lá Vou pra dentro da colher Posiciona a parte da luz Olha Em todos eles Vem o formato Do objeto que você tá pintando Então, eu sei onde eu coloco essa parte Porque tenho aqui o contorno Da colher Então, com o branco Eu faço A luz Você pode usar esse Estêncil pra fazer Efeito porcelana Inox É Dourado, né? Porque como tem bastante brilho São os efeitos que você pode dar Que refletem muito Tá bom? Faça igual As outras peças Ficou assim Ficou assim Fica bonita também Então, gente Pra decorar Se você quiser Você pode decorar um pouco mais O seu Se for no efeito porcelana Assim Desculpa É bom É bom você Decorar um pouquinho, né? Então, eu tenho aqui Alguns extensos Olha Que eu posso Usar De florzinhas Pode ser qualquer Flor Desde que seja Pequena, né? Não pode ser muito grande Não cabe na xícara Então, eu tenho aqui Essa cantoneira Desse estêncil Que é estêncil de pera Eu tenho O próprio Barradinho, olha Que eu posso usar As folhinhas E a flor E tenho também A cantoneira de rosas Aí eu posso escolher Algumas E bater também Então, eu vou ver aqui Qual eu vou Querer colocar E Já vou Com um pincel Pituar pequenininho Ou um pincel Chato pequeno Olha Vou usar o verde O branco Tá aqui Se eu precisar O verde Que o i E o rosa Ciclame Então, onde tem folhinha Vou usar o cantoneira Que eu gostei mais Então, onde tem a folhinha Eu Vou preencher Eu É bom que seja Pouquinha tinta Eu achei até que eu peguei Muito Mas Só uma sujeirinha mesmo Qualquer coisa Olha Eu venho com o branco E suaviso um pouco Um pouquinho do branco só Então, onde eu tenho Não importa que passe por cima do lilás Do branco Porque depois você Do branco Principalmente você vai É Por a parte do brilho Novamente E vai pintar o brilho Novamente, tá Então, só Bem suave mesmo Porque Quando você olha Uma pintura na porcelana Você vê que é pouquinho Mesmo Tinta, né Quase não É só um Um desenho Suave Agora com o rosa Ciclame Venho na rosinha Certo? Aí Espera secar Bem sequinho E pode ver Com o brilho Novamente Da Do extenso Marcadinho E passa por cima Tá bom? Para a xícara Eu vou usar só a rosa pequenininha E algumas folhinhas Só As menores, tá? Para não ficar muito Muito chamativa Aí Aí a mesma coisa Eu venho com o brilho E depois que tiver sequinho Pinto por cima Tá bom? Então Esse foi o vídeo de hoje Depois eu vou fazer o açucareiro Para terminar essa composição E o fundo E eu termino E mostro para vocês, tá? Então Obrigada Tenha um bom dia Até o próximo vídeo